Olá garotão, eu estou a te convidando hoje, DJM Chaves, como é que é a barata? Está tudo tranquilo? Tranquilo. Bem-vindo aqui à casa. Obrigado. O que te trazes para nós? Muita mistura boa, só perguntando o pessoal, acho que o pessoal está a gostar. Não, eu também estou a gostar. Obrigado. Olha, a tua banda e planos para o fim de semana? Sagrada Esperança. Ok. Planos para o final de semana, se eu vou saber na sexta-feira através do meu agente, eu não sei. Se deixares a número de telefone, podem aumentar os planos? Deixo sim, deixo com certeza. 923-74-9397 ou 923-291-414. Ok. Algum projeto aí para salientar? Sim, no dia 23, temos o projeto de um dos músicos da nossa produtora, que é o Johnny Chrysler, vai lançar a sua mixape. Temos a música nova do Mu, do Goma Dança, que está aí a tocar. Na semana passada, tivemos nas quartas portugais, aproveito e agradecer. Muito obrigado. A gente dançou a dança do Mu. A dança do Mu é a nova música que estava a ter, não é? A dança do Mu é a nova música que estava a ter, não é? Mas é, convento estar dentro de casa, sozinho. Na rua, não, não é? E não vale se filmar. É o futuro, aquilo ou o house? Aquilo é o flow house. Ok. Mas eu não desci em uma, eu estava sem isso, não é? Sim, mas... Deu pra ver o que o BV vai aprender. Sim, sim, aos poucos. Mano, tamo junto. Ativos e considerações. Olha, BV, primeiramente agradecer a Deus. Depois a minha mãe, a minha filha, Anel Marcos de Vânia, a minha mãe Rosita, a minha mãe Paula dos Santos, o meu papo, Lito dos Santos, a todos os DJs que me apoiam direito e indireitamente, a todos os amigos que estão em casa para me assistir, e pra todo mundo. BV, a Vânia e todo mundo, porque está aqui a plateia geral. Ok, DJ Andy Chaves, um dos responsáveis pelo sucesso, a dança do NU, que seria ver a Anabella dançar esse pouco, a dança do NU. A Anabella NUA? Não, NUA não, né? A dança do NU, estima? Se é só o nome da dança, ninguém fica NU, né? Ah, pensei que se pode se poder a dança da NUA. Não se pode ter nudismo aqui na televisão, né? Eu vou ter na Anabella. Isso bem que o Jost não gostaria muito, eu posso ser NU, né? Mas deve ser. Claro, eu posso ser uma cara... Não sei, não sei. Bem, acho que eu vou pegar com o bom trabalho.